Tudo bem, pessoal? Eu sou o doutor Matheus Ferri Amaral, sou urologista, trabalho muito na área de uroncologia, cirurgia robótica e andrologia. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um assunto que é um dos mais importantes aí, sobre tá inserido no assunto de disfunção erétil, aqui no canal tem vídeo de disfunção erétil, mas é sobre os efeitos colaterais da tadalafila, tá? Um dos remédios mais utilizados pra tratamento, na verdade, ou mais utilizado pra tratamento de disfunção erétil e que uma das causas de suspensão do tratamento, de falha do tratamento, são os efeitos colaterais. Então eu queria que você ficasse no vídeo pra você aprender um pouco mais sobre isso. Qual que é a contraindicação pra você usar a tadalafila? Só tem uma contraindicação pra usar o tadalafila. Será que você tem essa contraindicação? Então fica comigo no vídeo até o final pra que você aprenda, tenha substrato e entenda melhor sobre o assunto. Bom pessoal, uma breve introdução. A tadalafila é basicamente um vasodilatador. Ele vai vasodilatar, ele no final do dia, ele libera óxido nítrico ali no ambiente intravascular, fazer uma vasodilatação, aumentar a chegada de sangue no pênis, nos corpos cavernosos e melhorar a qualidade e duração da ereção. Basicamente é isso. Aqui no canal eu tenho um vídeo só sobre o tadalafila. Aliás, até interessante que você veja esse vídeo. Ali eu falo tudo sobre o tadalafila, mas aqui eu vou dar atenção à principal causa de suspensão do tratamento e de falha do tratamento, que são os efeitos colaterais na droga. O tadalafila, como eu te falei, é um vasodilatador. Então os efeitos colaterais dele vão estar inseridos na vasodilatação em outros órgãos, porque ele não consegue ser absolutamente específico, dilatar somente a artéria cavernosa. Ele vai dilatar outros vasos sanguíneos no corpo. Então, por exemplo, os principais efeitos colaterais são dor de cabeça. Dor de cabeça é o principal deles, é o número um. Você aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro, isso gera uma certa dor de cabeça. Então a maioria dos pacientes, o cara pode até ter um bom desempenho. Pô, doutor, tive uma boa ereção, mas a dor de cabeça é impossível para mim, não consigo tomar esse remédio. O que a gente vai fazer nesse paciente? A gente vai simplesmente ajustar a dose. Se ele teve uma boa ereção, talvez a gente não precise só daquela dose cheia. Só para lembrar, na farmácia você tem duas dosagens engessadas, 20mg para usar quando vai ter relação e 5mg para usar todo dia e estar sempre pronto para uma relação. Não precisa ficar engessado a isso. A gente pode fazer 10mg quando for ter relação. Se isso é suficiente para você, a gente diminui os efeitos colaterais e mantém a efetividade do tratamento. Então isso é importante a gente ter esse manejo do paciente. Então, a primeira causa foi dor de cabeça. Segunda principal efeito colateral, o burro facial. Pô, doutor, eu até tive um bom desempenho ali, mas minha cara fica vermelha, eu fico nervoso, achei que minha pressão estava alta, tomei remédio da pressão. Enfim, já ouvi várias histórias em relação a isso. Isso pode acontecer, mais uma vez, por conta da vasodilatação das artérias periféricas. Isso é absolutamente esperado. Em geral, se for só o robô facial, eu tento orientar o paciente. Olha, isso não é porque a sua pressão está alta. Mais uma vez, pessoal, é um vasodilatador, ele dilata o vaso. Então, em teoria, ele diminui a pressão intravascular. Então, não é para ficar preocupado com isso. Então, se for só o robô facial, sem dor de cabeça, sem alteração pressórica, enfim, será que não vale a pena manter a droga, já que a gente teve um bom desempenho? Então, o robô facial é a segunda causa de suspensão. Congestão nasal e coriza. Essa é a terceira causa. Congestão nasal, mais uma vez, vasodilata os vasos da mucosa nasal, isso aumenta o exudato, a transferência de líquido ali para aquela ambiente ali de nasofaringe. Então, o paciente fica com o nariz entupido, ele acha que está gripado, ele acha que está resfriado. Depois, ele começa a relacionar com o remédio, com o tempo. Primeiro, ele não consegue relacionar, mas depois, pronto, eu não consigo usar, porque toda vez que eu uso, eu tenho congestão. Então, essa é a terceira causa de efeito colateral mais comum. Quarta causa, mialgia, ou seja, dores musculares. Por quê? Mais uma vez, vasodilatação nos vasos na musculatura esquelética. A musculatura, ela é extremamente vascularizada, vai aumentar o influxo sanguíneo e o paciente pode ter dor muscular com extensão de cápsula muscular mesmo, por conta do entumecimento de sangue na musculatura esquelética. Inclusive, pessoal, só um adendo, tem muito paciente que usa isso aí para melhorar o desempenho físico na academia. Inclusive, no vídeo da Tadalafina, eu até falei um pouco sobre isso. Pode usar para isso? A resposta é não. Eu trato melhor lá no vídeo, mas se você começa a usar um remédio para o que ele não foi feito para, por exemplo, melhorar o desempenho muscular, você vai adquirindo uma certa resistência. Isso é uma propriedade farmacocinética de todo remédio. Se você usa muito aquele remédio, você vai dependendo de doses ainda maiores daquele remédio. Então, quando você tiver uma disfunção erétil lá na frente, muita gente vai ter, a gente não vai escapar muito disso, você não vai conseguir usar a Tadalafina, porque você usou lá atrás para ficar fazendo academia. Então, não é recomendado usar para desempenho de academia. O quinto efeito colateral mais comum é a dispepsia, ou seja, aquela dificuldade de digestão. Isso é mesmo por conta do aumento do fluxo sanguíneo para o trato gastrointestinal. E aí, completa as cinco principais causas de efeitos colaterais que suspendem o tratamento com Tadalafina, que é dor de cabeça, rubor facial, congestão nasal, mialgia e dispepsia. Esses são os cinco principais efeitos colaterais. A gente tem alguns efeitos colaterais raros, que eu vou citar aqui, mas são raros, como erupções cutâneas, alterações neurológicas, como esquecimento, interações medicamentosas com outros remédios, mas são raríssimos. E ainda mais raro é uma coisa que o paciente tem medo, mas esse é raríssimo, que é o preaprismo. O que é o preaprismo? Preaprismo é aquela ereção dolorosa sustentada. Por exemplo, ah, doutor, eu vou tomar e não vou conseguir. Pô, já pensou se o meu pente ficar duro, ereto, direto? Cara, isso é raríssimo. Isso pode acontecer, mas é menos de 1% de chance de acontecer. Então, não é uma causa, um efeito colateral que a gente precisa dar importância a isso. Mas, como eu falei com você, só tem uma contraindicação absoluta a usar. Aí você vai pensar, pô, doutor, eu já infartei, eu não posso usar, eu tenho pressão alta, eu não posso usar. Geralmente, o paciente tem esse tabu que está relacionado a causas cardiológicas. Eu tenho problema cardiológico, então eu não posso usar o Tadalafila. Na verdade, não. A única contraindicação é o paciente que toma algum coronário dilatador. Então, o paciente já teve algum evento cardiológico, um infarto, ele fez uma cirurgia cardíaca, ele usa coronário dilatador. Um remédio pra dilatar a coronária pra chegar mais sangue no coração. Se eu der o Tadalafila, é mais um vasodilatador. Vai vasodilatar demais as coronárias dele, vai chegar menos sangue, isso pode precipitar o infarto agudo do miocárdio naquela situação. Se você já infartou, se você tem insuficiência cardíaca, isso não é contraindicação absoluta a tomar o Tadalafila. Se você usa um coronário dilatador, sim, aí sim é uma contraindicação. Espero ter ajudado você que usa o remédio, quer usar, que tá com medo de usar. Não precisa ter medo, o remédio vem aí pra ajudar a gente, mas espero com esse vídeo que você tenha tido aí bastante substrato, matéria-prima, que você pergunte pro seu urologista, gere dúvidas. E as dúvidas você escreve pra gente no canal, eu tô aqui pra te responder. Não deixe de dar seu like. Aqui embaixo também você vai ver os links pras outras redes sociais, Instagram, TikTok e acompanha o meu trabalho. Beleza, pessoal? Um abraço! E aí E aí